Salve galera, beleza? Iraldo Barbosa, canal InvestiCard e oi Bankon, sejam todos muito, mas muito bem-vindos Mais um vídeo aqui nesse canal Galera, esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Mercado Pago Pra você que tem trabalhado aí a continha do Mercado Pago E quer, porque quer ser aprovado em um cartão de crédito Se prepare, porque saiu aí nos principais veículos de comunicação Que o Mercado Pago é uma das únicas empresas ali representadas pelo Mercado Livre A investir 5 vezes mais do valor que ele investiu em dezembro do ano passado Final do ano, novembro, dezembro do ano passado Nesse período de Black Friday que vai vir agora Bom, então se esse assunto é relevante pra você Permaneça neste vídeo até o final, até o final Deixa o teu like, se inscreva nesse canal E bora as informações Galera, olha só, sejam todos muito bem-vindos Mais um vídeo aqui nesse canal Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Mercado Pago, tá bom? Antes de começarmos esse conteúdo Quero agradecer a todos vocês Que principalmente participam do nosso grupo O blog, na realidade, o Renda de Ciência Lá no Telegram É um grupo que eu criei aí de um outro canal E a galera sempre participa lá Muito obrigado de coração Obrigado a todos vocês que tiveram na nossa última live também Muito obrigado de coração, tá bom? Pessoas, olha só Visão da consolidação da marca E consolidar mais ainda O senhor Mercado Pago O Banco Digital do Mercado Livre Resolveu investir 5 vezes mais do valor que ele investiu no ano passado Agora pensa se o menino está querendo ou não Investir dinheiro É nesse momento que eu falo que Muitos de vocês que estão nos assistindo Tem que se preparar para a chegada desse momento Acredito que começa agora pelo início de novembro Talvez meados agora do mês de novembro Porque tudo isso aí Aqui no Brasil, é claro Já é visando a questão Da primeira e segunda parcela Do décimo terceiro Que está se aproximando aí Tá? Então esse é o momento De você que batalhou Pelejou O ano inteiro Para ver se consegue um cartão de crédito Até mesmo aqueles que Já mandaram mensagem para mim Dizendo Eu já adquiri o serviço do Melly A assinatura disso Já fiz isso no Mercado Pago Nunca consegui absolutamente nada Esse é o momento Eu acredito que muitos vão conseguir ter Crédito, empréstimo aí Por parte do Mercado Pago Tá? Eu vou trazer aqui algumas informações Que chegou ao meu conhecimento Mas não vou colocar nada na tela, tá? Olha só Banco Digital do Mercado Livre Quer usar sinergias com varejo Para aumentar engajamento E impulsionar A abertura de contas, tá? Então para ele impulsionar Esse engajamento dele Para que ele cresça mais ainda Pessoas abrindo conta Pessoas utilizando seus cartões de crédito Seus produtos E dando um retorno Para eles Eles vão ter que investir dinheiro Então eles vão ter que fazer a gente Nós aqui trabalharmos Para trazer informações sobre crédito Como assim? Pagando a gente? Não Eles não pagam ninguém Eu não estou recebendo nada Pelo menos deles, né? A gente recebe aí As propagandas que o YouTube roda Nos nossos vídeos Mas fora isso A gente não recebe nada Mas só que Pensa comigo Qual que é o maior marketing Que existe nos dias atuais? Não é nenhum Senão Você Simplesmente Aprovar as pessoas E um canal Vai pegar as informações Vai criar vídeos E outras pessoas E outras pessoas Vão ser alcançadas E assim Vão sair correndo Para tentar o cartão de crédito Naquela instituição específica É assim que a coisa acontece É assim que a coisa roda Quem lembra do C6 Bank 2021 Que todo dia tinha um vídeo De mega hiper limite Que o C6 aprovava De determinadas pessoas A gente acordava Com informações Que o próprio C6 mandava A gente produzia conteúdos E as pessoas Iam lá E Abriam conta no C6 Trabalhavam a conta do C6 Para que ele Conseguisse ali Ter crédito Para que as pessoas Conseguisse ter crédito ali E com isso O C6 rapidão Aí se tornou Um banco digital Bem grande No Brasil Tá ok? Então é assim que eles estão Intentando fazer Também aí Para impulsionar A marca aqui no Brasil Crescer muito mais Do que eles já são grandes Tá? Olha só pessoal O banco não abre As expectativas em números Mas garante Que elas estão altas Abre aspas Com investimento Cinco vezes maior Que nos anos anteriores Esperamos um mês Record de abertura De contas Tá? Disse Ferraz Dados do segundo trimestre Mostram que o mercado pago Tem 47,5 milhões de clientes Então é uma marca Bem alta Bem alta Muito boa Claro que não dá Para competir ainda Com o Nubank Nubank é indiscutível Nubank Nubank de banco digital E a caixa de banco físico Tá? Mas acredito que sim Que o mercado pago Ele vai conseguir sim Crescer muito mais Afinal de contas Não existe outro método Nos dias atuais Para que ele cresça A não ser ofertar crédito Se ele oferta crédito Ele vai crescer muito Porque muita gente Vai ser aprovada E pessoas como eu Vão notificar Noticiar aqui Todos os dias A campanha Deve impulsionar A consolidação Do mercado pago Como conta digital Do mercado livre Principal pretensão Do banco para este ano Estudos internos Da empresa Mostram que Desde o início De 2023 Ou a warns Da marca Cresceu 40% Isso em 2023 Gente 40% Tá? Um crescimento De 40% Em um ano Então isso É algo Muito interessante Então Já tem um tempo Que eu faço vídeos Aqui sobre o mercado pago E o mercado pago Aí nas caladas Vem aprovando Muita gente Vem aí Concedendo limites De empréstimo Para muitas pessoas Eu espero que você Consiga ser Aprovado aí Em algum cartão de crédito Em alguma Algum crédito Por parte do mercado pago Vamos se preparar gente Porque para um Um grupo De pessoas Que vão Entrar esse mês De novembro E dezembro A gente vai chegar em janeiro Aí Com uma boa quantidade De crédito Em conta Né? Só nos resta Usarmos com consciência E não Gastar A toa Tá bom? Eu espero que tenha gostado Do nosso vídeo Do nosso conteúdo Se você gostou Vá até o nosso site Oseucréditoaqui.com.br Que você vai encontrar Mais Assuntos Como esse Você vai encontrar Mais conteúdos Como esse Tá bom? Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o teu like Se inscreva E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau 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 Tchau